Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática sobre função polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aí você tem os itens. Bom, vamos lá! Vamos fazer uma figura para representar essa situação. Atualmente a gente sabe que as medidas do quarto de Paulo são 5 metros de comprimento e 3 metros de largura. Então o quarto é 5 por 3. Mas ele quer fazer uma ampliação. Esse quarto vai ficar um pouco maior. Como é que vai ser feita essa ampliação? Serão acrescentados x metros tanto ao comprimento quanto à largura. Dessa maneira, o novo comprimento pode ser representado por 5 mais x e a nova largura pode ser representada por 3 mais x. Porque serão acrescentados x metros tanto ao comprimento quanto à largura. O que o anunciado pede é a lei da função que permite calcular a área indicada por A de x do quarto de acordo com a ampliação. Então vamos em frente. Para calcular a área, naturalmente essa área depende do valor de x, por isso está sendo representada aqui como A de x. Isto é, é uma função que varia de acordo com o valor de x, né? Bom, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Você lembra que a área de um retângulo é dada pelo produto da medida da base pela medida da altura ou, neste caso, a medida do comprimento pela medida da largura. Isto é, a gente vai multiplicar 5 mais x, que corresponde ao comprimento, por 3 mais x, que corresponde à largura. Realizando essa multiplicação aqui, a gente espera poder chegar em um dos resultados presentes nos itens. Vamos em frente. Para realizar essa multiplicação, a gente vai utilizar a distributividade. Ela funciona assim. Primeiro eu vou multiplicar esse 5 aqui com esse 3. Quanto que dá 5 vezes 3? 5 vezes 3 é igual a 15. Aqui está. Em seguida, o que eu vou ter? Eu vou multiplicar esse 5 agora com esse x aqui. Quanto que é 5 vezes x? A gente pode representar escrevendo assim. 5x. Em seguida, o que nós temos? Nós já terminamos com 5. Vamos multiplicar agora utilizando esse x. Quanto que dá x vezes 3? x vezes 3 é o mesmo que 3 vezes x e a gente pode representar escrevendo assim, 3x. Agora só falta multiplicar x vezes x. x vezes x é o mesmo que x². Aqui está. Agora vamos reorganizar essas parcelas e reduzir os termos semelhantes para poder identificar o item correto. A ordem das parcelas não altera o resultado. Então, essa parcela aqui, x², eu vou escrever bem aqui no começo. Aqui está. Em seguida, eu vou juntar 5x mais 3x e vou escrever como sendo 8x. Não podemos esquecer que ainda tem essa parcela aqui, cujo valor é 15. Então, identificamos a lei da função que nos permite calcular a área do quarto de acordo com a ampliação. A gente pode ler assim. A de x é igual a x² mais 8x mais 15. E isso está presente aqui no item C de casa. E é isso aí. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!